Oi pessoal, tudo bem? Esse é o vídeo da nossa aula, que é a continuação da semana passada, onde na semana passada a gente teve aquela entrevista com a Cláudia, a herpitóloga, que é daqui da nossa cidade e tudo mais. Então hoje a gente vai fazer a nossa cobrinha, tá? Essas fotos foram todas da atividade, ou da minha cobrinha, que eu já fiz, e eu espero que ajude vocês a tirar todas as dúvidas e fazer a atividade. Pra gente realizar ela, vocês vão precisar de tesoura, um rolinho de papel higiênico, lápis e canetinhas, das mais diversas cores, tá? Então, além da gente fazer a nossa atividade, a gente vai trabalhar a reciclagem, porque vai estar reutilizando o rolinho de papel higiênico. Pra começar, com o lápis, vocês vão fazer risquinhos no rolinho de papel higiênico, um risco só, tá? E vai vir contornando ele, fazendo uma espiral, porque depois a gente vai cortar esse rolinho. Então você risca todo ele, pra você saber aonde, você vai vir com a tesourinha pra cortar, e aí você corta todo ele, bem fininho, na grossura de um dedo, um dedo e meio, tá? Porque isso vai ser o corpinho da nossa cobrinha. Cortou, você pode abrir ele, esticar, e aí você vai ver um ladinho que tiver maior, e você vai desenhar a cabeça da cobrinha, tá? Você pode fazer a cabecinha normal, ou se você preferir, você pode fazer a cabecinha com uma linguinha. Feito tudo isso, agora a gente vai pra parte de que vai pintar a nossa cobra. Eu escolhi, no caso, uma coral verdadeira, então eu fui pesquisar quais são as cores dela, e é vermelho, preto e amarelo, e separei as canetinhas pra pintar ela. Observei o padrão de coloração dela, e com isso eu fui pintando a minha cobrinha, tá? E esse é o resultado. Essa é a minha atividade pronta. Aí aqui eu vou deixar mais algumas fotinhas, de como ficou a minha cobrinha, tá? Postem nos comentários a atividade de vocês, tanto pros colegas e pra mim ver como que ficou, como vocês usaram a criatividade, e também como forma de registro pra eu saber quem fez e quem não fez, tá? Tchau, tchau, tenha uma boa semana e uma boa aula! Tchau, tchau!